Olá pessoal, me chamo Maurício Tindo Vale e sou professor coordenador, em conjunto com o professor Rosaldo Trevisan, do curso de especialização em Direito Tributário e Direito Processual Tributário aqui do Centro Universitário Curitiba, nosso Unicuritiba. Gostaria de convidá-lo para conhecer o nosso corpo docente e conhecer a estrutura do nosso curso. O corpo docente é formado por tributaristas da nova geração, que não estão filiados exclusivamente a determinada corrente do pensamento tributário. Além disso, nossas disciplinas foram estruturadas justamente para que vocês possam aliar fundamentos teóricos fortes à prática cotidiana, seja da advocacia, seja da magistratura, e essa advocacia seja ela particular, privada ou pública. Eu convido vocês, então, a conversar comigo para que eu possa, pessoalmente, apresentar as disciplinas do curso, a estrutura do curso, enfim, e o corpo docente do nosso curso de especialização em Direito Tributário e Direito Processual Tributário aqui do Unicuritiba. Tenho certeza que vocês vão gostar. Legenda Adriana Zanotto